De volta com a nossa cozinha amiga, hoje com três receitinhas incríveis que combinam super bem entre elas ou se você quiser fazer cada uma delas separar também vai ser uma ótima escolha. Para começar essa nossa combinação do peixe com crosta de pão, a batatinha e a maionese, eu vou começar pelo peixe com crosta de pão porque ele vai ao forno e a gente deixa ele ali para no final mostrar a carinha linda que ele fica. Vou aproveitar pão velho, olha pão velho é modo de dizer, pão amanhecido, pão adormecido, como vocês preferirem chamar, pode ser o pão francês, eu estou usando aqui uma baguete, é a prova de que ela está usada, usada não, comida, ela é de ontem, olha aqui, arranquei aqui, comi um braço de pão e vou usar para fazer a nossa farofa, use o pão que você tiver aí na sua casa, combinado? Quanto mais sequinho e duro ele tiver, melhor fica para a sua farofa. Então ó, aqui eu vou usar o processador, por conta da praticidade, agilidade aqui para o programa, mas você pode ralar o seu pão num ralo grosso, pega aquele ralador, que a gente rala o queijo mesmo, no ralo grosso você pode ir passando ele para ele ficar com grãozinhos, grãozinhos que a gente faz ali, não, mas com raspas bem grandes, bem graúdas, para a sua farofa, sua crosta ficar mais bonita. Ó, vou aproveitar essa faca aqui, vou tirar só uns pedacinhos de pão, está vendo como ele está bem seco? Sandrinha, vem cá, Bidaui, vem minha amiga, vou deixar ela levar embora essa baguete, que a gente vai mexer com peixe daqui a pouco. Oi, tudo bem? E aí minha amiga? Tudo bem? Tudo bem? Olha só, tudo bem, aqui eu já trouxe um... Já trouxe um bólolo, um bólolo, um bólolo, um bólolo não, uma tigela, né? Uma tigela, uma tigela. Uma brasileira, isso daí? Vamos, a gente fala, mas isso aí vai ficar gostoso, hein? Pão! Vai ficar uma benção. Pão fica bom até puro, né? Nossa. É gostoso. Isso aqui, você quer que eu leve? Isso aqui? Pode levar, minha amiga. Eu vou já pegar aqui o... É, está bem durinha. Está bem durinha. E é assim, é o pão que a gente usaria para fazer uma torradinha, ou que muita gente descarta. Não vamos descartar não, vamos aproveitar tudo que a gente puder. Coloquei o pão aqui, vou colocar azeite de oliva. Beto, posso trocar o azeite por óleo? Pode, mas tenha certeza. É tão pouquinho azeite que vai, são aqui algumas colheres. O sabor que o azeite vai trazer aqui na tua crosta, no seu peixe, vai ficar tão incrível que vale a pena. Mas pode colocar o óleo também. E olha que legal, nessa farofinha, nessa crosta, vai raspa de limão. E eu sempre falo para vocês, né? Eu gosto de mostrar e compartilhar alguns utensílios que facilitam a nossa vida na cozinha. Olha esse aparelhinho, esse zeste, a gente chama de zeste, né? Para fazer zester de limão. Encontra em qualquer lojinha de R$1,99, que nunca é R$1,99, infelizmente, né? Mas encontra em qualquer lojinha, e você vem aqui no limão, na casquinha do limão, e conforme você raspa, olha que legal, já sai a raspinha do limão para você usar na sua receita. E aí, ó, vem raspando aqui. E o mais legal é que o tamanho desse zeste aqui já é o exato para você não pegar a parte branca da casca, que amarga a receita, sabe? Vem raspando. É uma mão na roda, gente. Isso daqui fica na gaveta, e para fazer uma raspinha de limão é um, dois. Você não detona o seu limão, ó, o limão está aqui intacto. Inclusive, usarei este limãozinho aqui para a nossa próxima receita, o suco do limão, porque aqui vai só a casca. E por fim, mas não menos importante, sal e pimenta do reino. Vou botar um salzinho aqui. Pimentinha do reino, a gosto, viu, gente? E antes de bater, poderia ficar melhor ainda essa crosta? Quase que eu falei a duvido, mas poderia ficar melhor, pode ficar melhor, se você seguir essa dica que eu trouxe para vocês, olha aí. Acrescente queijo parmesão ralado na mistura de pão, para dar um sabor muito especial. Aqui, ó, pega os pedacinhos de queijo parmesão que você tiver em casa, não precisa ser muito. Vai dar um sabor, meu amigo, minha amiga, e vamos bater. Tô usando aqui filé de tilápia, que a gente já compra assim, prontinho, limpo, em filé, perfeito para trabalhar. Vou temperar esse filézinho com sal e pimenta do reino. Não precisa de nada além disso, porque teremos a nossa farofa de pão, que já tem azeite, tem o limão, tem o próprio pão, que vai trazer bastante sabor aí para o nosso peixinho. Vamos salpicar uma pimenta, minha amiga? Você trouxe uma assadeira aí para a gente? Aí, ó, assadeira, deixa eu colocar isso aqui para cá, é o seguinte, agora é hora de fazer aquela lambancinha, sabe? É, faz. Vem com o seu peixinho, já disponha na sua assadeira. Aqui eu tô fazendo dois filés, gente, mas pensem que vocês podem multiplicar essa receita para a quantidade que vocês preferirem, tá? Ah, é só porque, para não ficar fazendo em muita quantidade aqui. E aí você vem com a sua farofinha, ó, e vem pressionando por cima do seu peixe. Como ela tem o... Obrigado, meu amor. O cheiro verde, ó, a gente pode pôr ele agora ou a gente pode salpicar depois, fica a critério. Olha que gostoso que vai ficando, ó. E você vai pressionando, como tem o azeite, ó, tá vendo? Tem até gordura na minha mão, ela vai prensando. E, além de tudo, saudável, né, gente? Porque, tudo bem, tem o pãozinho, mas a gente vai fazer assado, peixe, não vai ser fritura, imersão. Então, fica uma refeição completa e super gostosa, ó. Pressionei bem aqui a farofinha. Forno. Posso tirar isso daqui, minha amiga, ó. Forno. 200 graus, 180, 200 graus, por aproximadamente 20 minutos. Vai monitorando, cuidado com o seu forno. Cada um conhece o seu forno, né? Essa que é a verdade. Mas vai monitorando e muito cuidado para não deixar queimar o seu pão em cima, tá? Então, é o suficiente para o peixe ficar cozido, ficar no ponto perfeito aqui. Mas cuidado para não pôr um forno muito forte, a resistência em cima, para não queimar o seu pão. Normalmente, 20 minutinhos, ele está no ponto perfeito. Peixe cozido, crocante, douradinho, perfeito para degustar. Vou organizar aqui para a gente começar a preparar agora a nossa batatinha ao murro. Vamos lá! Já ouviu falar em batatinhas ao murro? É uma preparação típica portuguesa, mas que combina super bem aqui nessa combinação de hoje que a gente montou com o peixinho, com a maionese. E aqui eu estou usando a batatinha, a bolinha, mas você pode fazer com as batatas maiores, não tem problema nenhum. É só porque eu acho que fica mais delicada a apresentação com a batata bolinha. Essa daqui nem está tão bolinha, ela está uma bolona, uma batata bolona. Mas dá certo do mesmo jeito. Batatas higienizadas, ó, vou colocar aqui no fundo de uma panela. E vou cozinhar essas batatas por mais ou menos 15 minutos. Batatinhas. Cobre com água, que é aquela quantidade que a gente conhece de água suficiente para cobrir. E aqui a gente já vai temperar bem, bem assim. Mas a gente já vai colocar bastante sal nessa água, porque eu já quero que a minha sal... Minha sal... Minha batata... Estou trocando as palavras hoje, Sandrinha. O que rola comigo? Vamos temperar bem com sal. E uma coisa que eu gosto de fazer muito nessa batatinha, para ela pegar gosto também... Por que eu estou falando isso? A batatinha almurro, normalmente ela é feita, cozida, amassada... E ela vai para o forno. E aí você pode aromatizar no forno como você preferir. Essa nossa versão, a gente vai fazer na frigideira. Então não vai ter a etapa de aromatizar no forno. Então a gente vai aromatizar uma parte aqui e uma parte na finalização. Nessa mesma água que a gente vai cozinhar as batatinhas, eu gosto de colocar alecrim. Pega ali uns raminhos de alecrim na sua artinha ou pega no mercado, se você tiver. Pode ser alecrim seco, se você tiver também. E pode colocar aqui na água junto para cozinhar. Ah, Beto. Por que você falou só 15 minutos? O suficiente para ela ficar levemente macia, mas ainda bem firme. Por que? A gente vai amassar essa batata. A gente vai dar o murrinho, né Sandrinha? Isso, vai. Por isso que ela chama batatas almurro. A gente vai dar o murrinho da batata. E vai voltar para a frigideira. Ou seja, mais calor, mais cocção. Se eu deixar essa batata muito cozida, ela já vai esborrachar de uma vez na hora do soco. E na hora que ela vier para a frigideira, ela vai cozinhar ainda mais. Ela vai ficar super molenga, vai virar quase um purê. Então, pega leve aqui na cocção. Para isso, a gente deixou aqui uma batatinha já adiantada, cozida. Olha como ela está firminha. Ela está cozida. Você vê que ela está levemente macia, mas firme. Aí é o seguinte... A minha diretora está perguntando. 15 minutinhos, que é aquele tempo que eu falei para vocês, é mais do que o suficiente. Espeta o garfo. Você vai ver que o garfo vai espetar. Mas chegando no miolinho, ele vai ficar mais rígido. Tem um garfinho aqui, o garfo entra, mas chega no miolinho, ele fica mais duro. Ele não esborracha a batata. Quando a gente cozinha demais a batata, a gente não consegue nem pegar da panela, que ela começa a se quebrar toda. Então, fica no ponto perfeito. Aí é o seguinte... Como a gente deixou essa batatinha aqui adiantada, ela já deu uma esfriada. Mas, normalmente, a gente vem numa tacada só, né? Tira do fogo, joga para cá e dá o soquinho. A dica para você não queimar a sua mão é essa que eu trouxe para vocês também, imperdível. Não queime suas mãos. Use o fundo de um copo. Então, se essa batatinha estivesse quente, eu vou só... Eu não vou usar esse copo aqui, ó. Mas, pega um copinho que você tem na cozinha, um mais... Que dá para bater mais. E, com o próprio copo, você vem por cima e dá essa esborrachada na sua batata. O quanto que é essa esborrachada, Beto? O suficiente, gente. Vem cá comigo, ó. Só para rasgar a casca dela. Então, vem aqui com a mão. Pode ser com essa partezinha, como você preferir. Dá uma socadinha. É isso. Não é para esborrachar a batata, tá, gente? É só um soquinho para rasgar a casca e ela dá uma leve achatada. Essa é a nossa batatinha ao murro, né, Sandrinha? Muito bom. Quando você foi para Portugal, você comeu batatinha ao murro? Nossa, como eu comi. É bom demais, né? Muito bom. Saborosa demais. E o alecrim, eu acho que ele passa um sabor muito gostoso para a batata. Combina, não combina? Combina demais. Soquinho, soquinho, tchum. Pronto, ó. Soquinho, soquinho. Pronto. Aí. Nossas batatinhas estão esmurradas. Ó. Aí, gente, a gente vem aqui, ó. Por elas aqui do lado. Frigideira bem quentinha. Aqui, de novo. Eu gosto de fazer com azeite porque o azeite traz um sabor peculiar. Peculiar? Peculiar. Um sabor diferenciado para essa nossa batata. Faz toda a diferença. Novamente, pode ser óleo, pode ser óleo, pode ser uma manteiga, pode ser aí a gordura que você costuma trabalhar. Mas o azeite combina muito bem. E aí, a gente vai pegar aqui as nossas batatinhas, ó. E vai... Ó o barulhinho. Olha esse barulhinho. E a gente vai dar só uma selada, uma grelhadinha, para ela ficar com uma crostinha dourada em cada um dos lados que a gente macetou essa batata. Não vou colocar muitas, para a gente não perder a temperatura aqui da panela. E aí, a gente vira para mostrar. Ó, minha amiga. Vamos aproveitar. Ah, tá. Porque eu também adoro esse momento do programa de mandar os nossos beijos. Ah, é de crimp. É de crimp. Aí a gente vai finalizar com eles. Tá bom. Ah, vamos mandar. Ó, peraí. Aqui, ó. Aqui, se você quiser dar mais uma salpicadinha de sal... Salpicadinha de sal. Pode pôr, ó, para ela pegar no temperinho também. Vamos lá, vamos nos nossos beijos, minha amiga. Ah, vamos. A Janete e a Júlia. São de Santana do Pai Taíba. Olha que bebê. Ah, e a Janete que pediu esse beijo lindo. Isso, a Janete. E falou que é a princesinha dela, Júlia. Ai, que linda. Companheirinha, né? Não sei se é sobrinha, filha, neta, mas companheirinha. E tem Antônia Fontes e Regiane... Regiane Magre. Regiane Magre. Olha que maravilha. Um beijo para você, a Neide... Neide Canevase? É, Canevase. É da Moca. Da Moca, meu. Da Moca, todos da Moca. Da Moca. Um beijo entre vocês. Adeus, Citrindade. Coração para você. Isso. Fala, fala. Pode falar. Não, fala você. Aldene Pacheco. Aldene Pacheco. E Cristina Ferraz. E Cristina Ferraz. São do Insta. Seus lindos. Um beijo. Um beijo. Obrigado pelo carinho, viu? Muito bom. Sandrinha. Não, e o que você encontra na pessoa, assim, né? Metrô, padaria, na rua mesmo, assim. Eu venho para a Gazeta, o pessoal fala assim, nossa, a senhora da Cozinha Amiga, eu amo a Cozinha Amiga. Assisto sempre, às vezes assisto no domingo. Muita, muita gente assiste aos domingos, né? No domingo. Mas eu fico imaginando, Sandrinha, o assédio que você deve sofrer, porque a galera te encontra na rua. Eu tenho vontade de levar a Sandrinha para a minha casa, eu imagino que todo mundo que te assiste também. É muito... Não é bom? É apaixonante isso. É uma delícia, né? É, né, Rô? Coisa boa. Olha que maravilha que ele ficou assim. Ó, ela tem uma fazedinha nova, viu? Muito obrigado, minha amiga. Tá vendo, gente? Aqui é o suficiente para ela dar uma douradinha e ficar corada, para ficarem batatas ao murro coradinhas. Aí, ó, virei elas aqui, a gente dá uma passadela para elas pegarem essa corzinha. E aí, a gente transplanta essas batatinhas para um recipiente, aonde for servir. Olha que lindo. Hum, eu comeria puro. Só as batatas para mim já são felicidade, sinônimo de felicidade. Aí, vamos fazer o seguinte, ó. Ó, vou desligar aqui esse fogo. Para dar aquele toque final, aquele acabamento bonito, pode salpicar. Peguei o sal, picar um sal aqui, ó. Salpicar um salzinho. Pimentinha do reino. Ó. E o mesmo... Claro que não o mesmo alecrim, porque aquele alecrim lá, ele já vai estar cozido, ele não vai estar em bom estado para você fazer isso. Mas até poderia colocar aqui junto. Mas debulha aqui um alecrim, ó. E finaliza com umas folhinhas. Dá um toque especial, não dá, minha amiga? Aliás, sabe uma outra coisa? Uma outra finalização que ficaria ótima nessa batata? Eu já fiz na minha casa. Assumo, porque eu falei, eu adoro comer batata pura. O que é que você faz? Pega ela assim nesse potinho. Se eu tivesse queijo aqui, eu faria isso também. Ai, que delícia. Joga queijo por cima. Nossa. Pode ser parmesão, pode ser mussarela, o queijo que você tiver na sua casa. E leva para o forno para gratinar. Ai, ó, uma opção ótima. Bate aí. Ai, você... Minha amiga, reserva essa batata aqui para mim, hein? Pode deixar. Estou de olho em você, viu? Tá. Bom, batatinha pronta, peixe no forno, está no esquema. Vamos começar a preparar aqui a nossa maionese de pepino. Essa maionese de pepino, ela é um acompanhamento muito... Eu acho ele refrescante, porque como vem o limão, o pepino, a maionese, fica leve. Mas ele vai surpreender muito quem for comer aí na sua casa, família, amigos, porque normalmente com peixe a gente serve molho tártaro, combina muito. Fica ótimo. Essa saladinha, como ela é salada, eu chamo de salada, mas essa maionese, como ela é bem temperadinha, tem alho, tem limão, ela fica com um sabor tão incrível que bagunça a cabeça da gente, a gente não consegue entender o que está acontecendo, o que tem nessa salada de verdade. Para começar, eu estou usando aqui um descascador de legumes, mas você poderia fazer isso também com uma faca sem problema nenhum. É que eu gosto de descascador, aliás, segundo o utensílio que eu mostro para vocês hoje, você otimiza e aproveita ao máximo os alimentos, a gente não desperdiça tanto. E aí o que a gente vai fazer nesse pepino? Eu vou descascar esse pepino, mas eu vou usar a casca dele nessa nossa maionese. Então vem com o descascador aqui e vem tirando essas fitas de pepino. Essas fitas vão entrar na maionese e você pode usar, inclusive, para decorar, que fica super bonito. Se você não curte a casca do pepino, eu, sinceramente, não tenho problema nenhum. Eu compro o pepino, lavo, corto ele em fatiazinhas e como ele assim mesmo, com casca e tudo. Caso você não queira a casca do pepino, faça esse processo e tire fitas assim, ó, sem a casca. Porque essa fita faz toda a diferença. Muito legal que a gente estava preparando a mesa hoje aqui para começar a gravar e o pessoal da produção perguntou, mas e essa massa? O que é esse macarrão? O que vai fazer? A Júlia perguntou, né? A Júlia. Fica parecendo um macarrão. Olha que legal. A ideia não é nem essa, imitar um macarrão. É realmente essa questão de textura, finalização, que fica incrível. Mas faz toda a diferença. Tirei essas cascas, ó. A gente vai colocar... Eu já tenho a Sandrinha, deixou um aqui, ó. Eu vou passar esse daqui para cá. Esse daqui a gente adiantou. Por quê? A gente vai pegar essas cascas, vai colocar numa peneirinha e vai deixar apoiada num bol com um pouquinho de sal para ela dar uma murchada. Ela vai sorar. Sorar assim, né? Ela vai soltar o líquido e a casca vai dar uma murchada para ficar mais macia e mais agradável aí nessa mistura da maionese. É, e ó. Olha que legal. Olha que legal, ó. Depois de ficar 30 minutos. Faz assim adianta, deixa 20, 30 minutinhos, ela fica molinha. E aí tira também aquele amargor característico da casca do pepino. O restante do pepino, que a gente diz aqui o miolo do pepino, deixa eu botar para cá, a gente vai picar. Então a gente vai aproveitar todo o pepino nessa maionese. Corta aqui essas fatias de pepino com semente e tudo. Não precisa tirar semente nem nada. Eu falo dessa salada aqui, dessa maionese, eu fico salivando. Para quem curte aquele molhinho mais azedinho, sabe? Que é bem combina com o peixe gostoso. Eu acho essa combinação incrível. Façam, mesmo se vocês não fizerem o peixe, façam para experimentar essa maionese de pepino. Porque ela fica maravilhosa. Pica bem o pepino em cubinhos pequenos. Vou colocar um dentinho de alho aqui espremido. Que aí ele se distribui bem nessa maionese. Vamos colocar aqui também um limãozinho. Já ensinei essa dica para vocês do limão, né? Dá uma massageada no seu limão. Porque ele solta o suco com mais facilidade na hora de espremer. Quem curte uma saladinha aqui, uma maionese mais azedinha, pode caprichar no limão, pode colocar um limão inteiro. Se o limão está grande, eu vou colocar meio limão, que eu acho que já é suficiente. Mas se vocês quiserem colocar ele inteiro... Aliás, quem quiser também colocar limão siciliano, fica uma ótima combinação. E vamos colocar a maionese. Que é a estrela dessa saladinha. Aqui também fica gostoso, gente. Se vocês fizerem com cream cheese, fica bom. Requeijão, eu diria que mais... Aquele requeijão mais pastoso, né? O de bisnaga, aquele cremosão, não. Mas eu acho que a combinação perfeita mesmo é a da maionese. Aqui eu sugeri, se eu não me engano, as quantidades aparecem para vocês, eu sugeri meia xícara de maionese. Mas quem curte mais maionese do que os legumes, aqui no caso o pepino, pode colocar um pouquinho a mais também, que não tem problema nenhum. Eu não vou adicionar mais sal aqui, porque a gente já tem o sal daquela casca do pepino. Pode colocar quem quiser. Eu vou colocar uma pimentinha do reino, que combina. E vou aproveitar esse cheirinho verde aqui, ó. Vou colocar um cheirinho verde picado. Oh, 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 oh. Opa! Saiu correndo. Essa aqui é pra... Eu acabei espremendo o limão na mão. Eu peguei o... Esse aqui é pra espremer o limão? É pra espremer o limão. Olha que legal. Ah, que belezinha. Faz assim? Faz assim, ó. Você vem na mão, ó. Então tá. Olha que legal. Tem pra espre... Vem já a laranja e o limão, né? Um de cada lado. Daí você vem aqui, ó. Pronto. Espetou aqui, começa a rodar, começa a sair o suco do limão. Ótimo. Não precisa usar espremedor, aquelas coisas todas. Maravilha. Ó, gente. Vamos dar uma pincada nesse cheiro verde. Ó. Nessa nada. Ó. Cheirinho verde. Ó, cheiro verde picado. Nossa saladinha de pepino, nossa maionese de pepino está prontíssima. Vou dar aquela organizada aqui, montar o meu prato pra mostrar pra vocês como esse trio fica incrível. Tá bonito ou não tá, minha amiga? Sério. Uma refeição maravilhosa. Qual que você vai fazer hoje que conta desses três? O peixe. A batata. A batata. E a salada de pepino. Isso. Maravilha. Maravilhosa. Gente, seguinte, façam, postem nas redes sociais, marquem a gente, marque lá, arroba Cozinha Amiga, arroba oficial Beto Almeida, a gente adora acompanhar o trabalho e o sucesso de vocês na cozinha, não é, minha amiga? Esse amor que você tem por da Cozinha Amiga. Bonitinha faz o coração aqui. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. A gente se encontra semana que vem. Sandrinha tá aqui amanhã com o chefe Danilo Galhardo. Um beijo a todos. Um beijo no coração. Se cuidem. Até semana que vem. E tchau, tchau também pra você. E tchau.